A exposição é resultado dos trabalhos desenvolvidos por alunos da Fundação no primeiro semestre deste ano. Um dos temas debatidos foi a sustentabilidade e o uso inteligente da água. O agronegócio consume cerca de 70% da água utilizada no país. Para baixar esses números, alunos da Ultramig criaram um sistema de irrigação inteligente, capaz de reduzir em até 25% o consumo desse bem cada vez mais escasso. O projeto é baseado em uma proposta dos professores de a gente trabalhar com o tema de água, economia de água. E nós baseamos, depois de alguns estudos, baseamos no agronegócio, exatamente porque conseguiríamos economizar um volume maior de água, tratando de uma economia mais real para os mananciais. No sistema de hortifruti, aqui no Brasil, a gente trabalha com o sistema de irrigação por pivô central, que acaba desperdiçando muita água. Então, com o sistema de... a proposta é trocar a irrigação para o sistema de gotejamento, que é mais eficaz, e você consegue uma economia real. O projeto ainda está em fase de testes e deve demorar um pouco para ser comercializado. Os professores acreditam que a feira é uma ótima oportunidade para preparar o aluno para situações que ele pode encontrar no mercado de trabalho. Além das aulas de laboratório normais, que são aulas muito específicas, ele faz um teste, um determinado componente ou equipamento, quando a gente faz essa feira, essa amostra, coloca ele em contato com o que tem no mercado. Aí ele tem que sair para pesquisa, ele tem que pesquisar o que está acontecendo, aí coloca o aluno em contato com a realidade, com as dificuldades que ele vai ter no mercado de trabalho, ou seja, as dificuldades para fazer um projeto, que dificuldades que ele vai encontrar para fazer um projeto. Trabalhos na área da saúde, informática e telecomunicações também foram apresentados. Além da pesquisa, a amostra busca ressaltar o lado empreendedor de cada aluno. O que nós queremos? Nós queremos formar profissionais inovadores para o mercado de trabalho. Eles não têm que estar preocupados apenas de ingressar em grandes empresas, mas serem donos do seu próprio negócio, serem empreendedores. Por isso essa amostra, ela demonstra essa inovação, essa capacidade que os nossos alunos têm para mostrar que eles podem montar seu negócio e terem um grande sucesso na sua vida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se! E se curtir o vídeo, clique em gostei! Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho